Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Todos nós, de alguma maneira, estamos envolvidos em questões da maior relevância para a sustentabilidade do planeta, seja por meio de programas de mobilidade urbana, com ênfase no transporte público, com ênfase no transporte individual não motorizado, com ênfase na qualidade de vida do pedestre, tentando restringir a utilização dos veículos motorizados, do transporte individual, seja pela melhoria dos motores a combustível, seja pela troca de combustíveis fósseis por carros elétricos. Gostaria de lembrar do etanol brasileiro, que também trouxe uma contribuição importante para a questão ambiental. Também pela construção de corredores de ônibus, transporte sobre trilhos. Ainda no que diz respeito ao meio ambiente, o enfrentamento da questão do resíduo sólido em todo o mundo, as cidades todas envolvidas na questão da sustentabilidade, procurando dar uma destinação diferente para os resíduos sólidos, evitando que lixões e aterros sanitários se multipliquem pelo planeta. A questão da iluminação pública também vem ganhando relevo, uma vez que a moderna tecnologia permite que, pela troca de lâmpadas, nós economizemos substancialmente energia elétrica. Por exemplo, São Paulo está envolvido, nesse momento, na troca das suas lâmpadas, 600 mil lâmpadas por lâmpadas LED, que vão reduzir à metade o consumo de energia. Outras experiências no mundo sobre a produção de energia voltada para a iluminação pública, seja energia eólica, seja energia solar, com novos equipamentos sendo concebidos para esse fim. Ou seja, os prefeitos estão todos mobilizados. E estão todos mobilizados por uma razão muito simples. Antes mesmo dos efeitos do aquecimento global, nós vivemos os problemas advindos do aquecimento local. As nossas cidades se transformaram já, isso não é o futuro, já é o nosso presente, em ilhas de calor. E se nós quisermos garantir qualidade de vida para os nossos cidadãos, nós temos que enfrentar a agenda ambiental em primeiro lugar. E dar o exemplo de como enfrentar a agenda ambiental local em nível global. Não fosse por outra razão, pelo simples fato de que a maioria dos habitantes do planeta já vive em cidades. E até 2050, as estimativas são de que 3 quartos da humanidade estará vivendo nas cidades. A maioria delas em regiões metropolitanas. E é justamente nas metrópoles em que os efeitos do aquecimento local se fazem notar com maior proeminência. Temos, portanto, um desafio que é local, mas que dialoga, de certa maneira, com toda a humanidade. E a grande novidade desse encontro e da encíclica papal Laudato Si, é de que ela resgata, religa duas agendas que estavam, de alguma maneira, afastadas. Ela reclama a união da agenda ambiental com a agenda social. Ela nos faz lembrar que essas duas agendas, de certa maneira, são indissociáveis. Efetivamente, não há como enfrentar a agenda ambiental sem enfrentar a agenda social. E o que se observa nos debates, e falo especificamente dos debates que acontecem em São Paulo, é que, muitas vezes, a defesa do meio ambiente contradiz, aparentemente, a agenda social. É muito comum, hoje, nós verificarmos que a produção de unidades habitacionais para a população de baixa renda, por exemplo, ocupe áreas reservadas à proteção ambiental. E a busca do equilíbrio entre essas duas agendas, mais parques, mais verde, mais áreas protegidas, ao mesmo tempo que se resolve um problema grave, que é o problema habitacional, que dialoga diretamente com a questão do saneamento básico e com a qualidade da água nas nossas cidades, nem sempre essas agendas são vistas como agendas conciliáveis. Ao contrário, se reforçam nos discursos as eventuais contradições entre essas duas agendas que devem ser enfrentadas simultaneamente. Mas eu gostaria de provocá-los com uma afirmação. A agenda ambiental, ela leva uma vantagem sobre a agenda social, porque a agenda ambiental afeta pobres e ricos igualmente. A agenda ambiental, ela afeta todos os moradores do planeta, indistintamente. Se o planeta se transformar num planeta mais aquecido, todos serão afetados. A qualidade de todos será afetada, independentemente da sua renda, da sua cor de pele, da sua religião, do gênero, da sua orientação sexual. Todos, indistintamente, serão afetados. Os pobres serão mais afetados, mas os ricos serão igualmente afetados. Por isso, a agenda ambiental, ela ganha um relevo de universalidade. Ela preocupa a todos. E nós todos aqui sabemos que a ação de cada um, de cada indivíduo aqui, se reflete no bem-estar de todos. E, portanto, prefeitos, governadores e presidentes se mobilizam em torno dessa questão com uma aura de consenso que a agenda social não tem. O Brasil viveu, na última década, um movimento muito virtuoso de conciliação da agenda ambiental e da agenda social. Nós procuramos endereçar temas muito importantes para o meio ambiente, e o Brasil é uma vitrine importante, sobretudo em função da floresta amazônica, mas não só, do biodiesel, das energias alternativas. O Brasil vem ganhando relevo no debate ambiental e tem sido um país que lidera discussões importantes. E, simultaneamente à agenda ambiental, nós conseguimos também dar consequência a uma agenda social que retirou da miséria alguma coisa em torno de 40 milhões de brasileiros, o que significa 20% da população brasileira. Outros 30 milhões tiveram acesso ao que nós chamamos de classe C, ou seja, a nova classe média, com acesso, sobretudo, a bens dos quais estavam privados, como, por exemplo, cultura, saúde e educação. E fizemos isso não só ampliando as oportunidades educacionais, mas, sobretudo, por meio de programas de transferência de renda que deram suporte para famílias miseráveis manter os seus filhos na escola. Eu creio que a agenda social no mundo carece do mesmo protagonismo que a agenda ambiental. Nós deveríamos estar fazendo o mesmo esforço que fazemos em proveito da agenda ambiental pela causa social. Os depoimentos que foram feitos aqui atestam que, sem o enfrentamento da questão da fome e da miséria no mundo, nós não conseguiremos resolver nem os graves problemas relativos à prostituição forçada, trabalho forçado, e muito menos os problemas relativos a questões ambientais. Portanto, concluo dizendo que é incontornável que tenhamos uma agência multinacional, multilateral, que enderece o problema da miséria, buscando, dos países, sobretudo dos países de média e alta renda, uma solução definitiva para a fome e para a miséria. Muito obrigado. Obrigado.